Se você está tendo esse problema aqui, na falha na ativação do produto, seja do Word, seja do Excel, e está procurando resolver esse problema, então você está no vídeo certo. Pois é que não vai ser necessário baixar nenhum programa, não vai ser necessário criar nenhum código, nem nada que possa danificar aí a sua máquina. Então vamos logo ao que interessa. Para você resolver esse problema é muito simples. Você vai vir aqui no explorador de arquivos e vai vir aqui em disco local C. Aqui em disco local C, você vai abrir essa pasta aqui, arquivos de programas. Aqui dentro você vai abrir essa pasta aqui, vai localizar essa pasta e vai abrir, Microsoft Office. Você vai abrir ela, e aqui você vai abrir o Office 16. Vou abrir ela aqui. Pronto, vai ter esses arquivos aqui. Você vai procurar por esse arquivo aqui, o Executal. Vai ter o nome aplicativo, beleza? Vai ter esse nome aqui, O-S-P-P-R-E-A-R-M. Você vai apertar com o botão direito do mouse, e vai vir aqui em Executar como Administrador. Você vai apertar aí em Sim. E feito isso, o seu problema já vai estar resolvido. Você pode abrir aí o seu Word, o seu Excel, que já vai sumir aquele aviso, e você vai conseguir mexer nele normalmente. E aí, você vai abrir o seu Excel. 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 Obrigado.